Música Paróquia Sagrado Curação de Jesus Becora celebra aniversário Badala Limano Louresinguito, homissa agradecimento. Paróquia Bicora Celebração missa para a festa do Padroeiro Paróquia Batina Limano Louresinguito, preenchido com o Padre Miguel Lemos. Rafa em missa do Padroeiro Sagrado Curação de Jesus Becora, Padre Domingos da Silva Mauber e Atetem, durante o fulano junho em Alarão, serão em Padroeiro Paróquia na Juventude Sira, Ralao na Atividade Loboquida, onde celebra o Padroeiro Sagrado Curação de Jesus Nean. Dia 1, começa a sair na Amnemarim, justa a França, visita 24 bairros, né? Visita 24 bairros, né? 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 O Paro que o Paro Quebecora entrega O Paro que o Paro que o Paro que o Paro que o Paro Quebecora entrega